Música Boquinhas divertidas não podem faltar na sua festa de boquinha, de esmalte É só imprimir esmaltes e boquinhas coloridas que eu vou deixar lá no blog pra vocês E prender com palito tanto de churrasco ou de sorvete Eu também fiz uma máscara de pepino, então eu só peguei o molde e coloquei num papel verde E também fiz o pepino a parte de fora num papel verde e a parte de dentro num papel branco E eu vou deixar os moldes das plaquinhas lá no blog pra vocês Aqui embaixo no box de informações tem o link Música Música Música